De todos os anos, setembro, novembro, do anjo guazeiro Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um bombeiro Vou ver meu padinho, de bucho cheio, barriga vazia Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria Olha lá no alto do outro, ele tá vivo, o padre não tá morto Olha lá no alto do outro, ele tá vivo, o padre não tá morto Viva meu padinho, viva meu padinho, se isso rumo